Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui mais uma vez pra poder gravar os usados e os acabados do sexto mês da Manu. Se você é novo aqui no canal e tá aqui pela primeira vez, eu vou deixar aqui a playlist com todos os outros acabados, onde eu já falei de várias marcas de lenço, pomada. Desde o primeiro mês, todo mês eu faço esse vídeo, tá? Então, se você é novo, confere lá pra você ver os detalhes. Mas vamos lá ao vídeo de hoje. Começando, como sempre, pelas fraldas. Fralda. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tô usando essa fralda aqui da Lunay Tunis, olha. Ela é tamanho M. Na última consulta que eu fiz da Manu, que na verdade foi a consulta de 5 meses, né? Não foi de 6 meses. Ela tava com 7,5kg mais ou menos e 65cm. Então, pra vocês terem uma noção de tamanho, tá? E aí ela tava usando essa fralda aqui, ó, M da Lunay Tunis. Agora sim eu terminei. Eu tinha um estoque de 14 pacotes desses de 20 unidades. E agora sim que veio acabar. Esse mês eu usei 3 pacotes dessa fralda e foi os últimos 3 pacotes que eu tinha e acabou. Ainda bem porque ela já tava continha, quase não tava dando. Quem já me acompanha sabe que eu uso ela no dia a dia, pra ficar em casa, no geral. Uso ela, por ser uma fralda mais mediana e mais baratinha. Então, ó, enfim, acabou. Foi exatamente 3 pacotes com 20, 60 fraldas dessa daqui. E aí, gente, pra dormir eu uso essa daqui, ó. Ó, no momento eu tô usando essa... Eu esqueci de ver, né? Essa Rug Supreme Care aqui. É um pacotão que eu abri... Acho que eu abri esse pacote no mês passado, se eu não me engano. E eu só uso ela basicamente pra dormir. E às vezes pra sair pra algum lugar também eu coloco ela. Então, desse pacotão aqui de 80, esse mês eu usei 38 fraldas. Essas fraldas que eu não tô falando, pessoal, assim, se é boa, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Eu não tô falando porque já teve vídeo aqui que eu falei, então eu não vou ficar repetindo, tá? Eu só falo aqui o que é coisa nova, eu falo a minha experiência, o que eu achei, o que eu não achei. Se você vê alguma coisa que eu não tô falando, é porque já tem vídeo aqui gravado. E aí, pessoal, desde o mês passado eu tô usando essa fralda aqui também, né? Essa daqui é tamanho M, da Hugs também, Supreme Care. Essa daqui eu uso pra sair, mas na verdade eu não boto ela pra sair em si. Eu uso quando eu preciso trocar ela na rua, que aí é mais fácil de trocar. Às vezes você não tem um espaço muito bom pra trocar, né? Então essa daqui é mais fácil. E como esse mês a gente praticamente não saiu porque começou essa questão de coronavírus, de quarentena, isso tudo. Então a gente praticamente não saiu, mas a gente chegou aí no pediatra, fomos no mercado, isso bem no início do mês. Então a gente só gastou 5 fraldas dessa. E eu acho que a gente vai continuar sem sair por um bom tempo, né? Então eu acho que eu vou ter que passar a usar ela em casa mesmo. Eu tava acordando pra usar na rua por ela ser mais cara. Mas eu vou ter que passar a usar em casa porque ela já tá ficando apertada na mão. E por último, gente, tem aqui a fralda que vocês mais me pedem, que vocês mais têm curiosidade, que vocês mais me recomendam. Que é a Baby Sec. Até que enfim eu cheguei nela. Como acabou a do Lunay Tunis, passou pra ela. Pela questão do tamanho, eu tô usando a menor. Fralda primeiro, pra não correr risco de perder ela depois, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala dos tamanhos de fralda tudinho, né? Então essa é a segunda menor do tamanho M. E aí eu passei a usar ela. Eu já tinha usado essa fralda muito tempo atrás. No primeiro mês da Manu, eu usei a tamanho P. Mas eu acho que a Manu era muito pequenininha. E aí, por mais que parecesse que tava tudo certinho, eu acredito que a fralda ainda tava grande pra ela. E por isso sempre vazava xixi, vazava cocô, vazava tudo. Então agora usando no tamanho certinho, gente... Sério, eu amei essa fralda. Ela é muito boa. Eu gostei bastante. Até agora eu só usei três unidades. O resto tá na cômoda. Então eu já posso dizer que eu gostei. Eu achei ela uma fralda muito macia. Absorve super bem. Eu achava que ela ia ser mais ou menos do mesmo patamar da Lunay Tunis. Mas não, ela é bem melhor. Eu só não compro mais dessa fralda porque aqui na minha cidade eu consigo comprar a Pampers vermelha no mesmo preço dela. Então eu acabo preferindo a Pampers porque segura a noite toda. Essa era que eu ainda não fiz um teste noturno nela. Mas o diurno eu deixo várias horas e ela não vaza. Já teve dia de eu deixar bastante tempo e depois ela não fazer cocô. E mesmo assim não vazou. Realmente essa fralda me surpreendeu. Por isso que vocês tanto falavam dela, né, gente? Porque realmente ela é muito boa. Se na sua cidade ela é vendida num preço incômoda, pode comprar. Ela é do mesmo patamar de fraldas muito boas mesmo. Então desse pacote aqui de 28 fraldas, até agora eu usei 3. E aí no mês que vem, se eu achar que mudei de opinião em relação a alguma coisa, eu vou falar aqui pra vocês. Mas até agora, pra mim, ela tá super aprovada. Então essas foram as fraldas do mês. Ao todo foram 106 fraldas. E vocês sempre me perguntam, Brenda, como você consegue usar tão pouca fralda? Você não troca mano não? Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona a rotina de troca aqui de casa. A Manu, ela dorme a noite toda com uma fralda só. Eu coloco essa fralda por volta de umas 9 horas da noite. E aí a Manu dorme a noite toda. Acorda geralmente entre 6 e 7 da manhã. E eu dou mamar pra ela. Vejo se a fralda tá muito cheia. Se não tiver, eu não tenho. Mas geralmente não tá. E aí ela volta a dormir e acorda umas 10 e pouco pra mamar de novo. E o que eu observei? Durante a noite, gente, a Manu quase não faz xixi. Geralmente a fralda dela acorda bem vaziazinha. Ela faz mais xixi depois que ela dá essa primeira acordada de 7 horas. Aí eu acho que ela faz um pouco de xixi. E quando acorda de novo a ela, faz bastante de uma vez só. Então, quando ela acorda por volta de 10 e meia, eu não troco a fralda dela de cara. Primeiro eu dou mamar. Espera um pouquinho porque eu sei que ela vai fazer xixi. Aí eu faço ela rotar. E aí sim eu troco a fralda dela. Então passa bastante tempo com uma fralda só. E eu não acho que tenha necessidade de trocar antes. Não acontece dela ficar assada. E geralmente ela acorda realmente tudo sequinho. Praticamente não faz xixi à noite. E cocô ela nunca faz à noite. Sempre durante o dia ela nunca faz cocô à noite. Então já fica muito tempo com uma fralda só. E aí depois que eu troco por volta de umas 11 e pouca da manhã, eu troco a primeira fralda dela. Depois lá por umas 3 horas da tarde, eu troco a fralda dela que é antes da soneca. Quando ela acorda da soneca, lá por umas 5, 6 horas, eu troco de novo. E aí por último, eu coloco a da noite de novo. Então dá mais ou menos umas 3 fraldas por dia. 3 a no máximo 4. Porque quando ela faz cocô, aí sim. Mesmo que eu tenha acabado de botar a fralda. Se ela fez cocô, na mesma hora eu troco e boto uma nova. Então por isso que dá uma média de 3 a 4 fraldas por dia. A Manu não faz tanto xixi assim durante o dia. Ela faz bem pouco em horários específicos, basicamente. Tem horário que ela faz muito, igual o de manhã. Por isso que ela faz o que ela não fez a noite toda. Ela faz tudo de manhã de uma vez só. Só pra tirar essa curiosidade aí de vocês. Agora falando aqui da parte de lenço, gente. Esse mês de lenço umedecido, eu usei esse daqui, ó. Da Pampers Fresh Clean. Ô palavra difícil. Eu usei esse daqui da Pampers. Hum, cheirinho bom. Eu já tinha usado esse lenço antes e eu não tinha gostado. Isso no primeiro mês da Manu. Mas era uma versão diferente. Não era essa, ele tinha um fecho aqui. Era uma versão diferente. E eu não tinha gostado do cheiro. Mas ele limpava bem, tinha uma boa textura e tal. Aí saiu na promoção, eu fui e resolvi comprar mais 4 pacotinhos. Porque os lenços da Manu não estavam acabando. E aí eu comprei 4 pacotinhos desse daqui. E, gente, mudou totalmente. Ele tá muito cheiroso. Hum, não. Tá de ficar cheirando isso daqui. Ele antes tinha um cheiro de química horrível. E agora ele tá super cheiroso. Mas em compensação, eu achei que ele caiu bastante de qualidade. Ele antes tinha umas texturinhas nele que fazia limpar, que era uma maravilha. Principalmente o cocô limpava muito bem por causa dessa texturinha que tinha. Ele não tem mais. E eu também acho agora a toalha muito pequena. Eles diminuíram bastante o tamanho do lenço em si e tá bem mais fino. Esse lenço, quando eu usava antes, eu usava ele aberto pra fazer a primeira limpeza. Hoje, se eu usar ele aberto pra fazer a primeira limpeza, vai vazar tudo pra minha mão. Eu tenho que dobrar ele pra usar. Então ele tá quase no mesmo nível dos lenços da Personal, da Lupin, que são lenços bons e baratos. Então eu não vou voltar a comprar ele, porque ele é bem mais caro. Ele é o dobro desse da Personal, por exemplo. E aí eu não vou comprar mais ele, embora eu confesso que ele tá muito, muito cheiroso. E aí eu usei dois pacotinhos dos quatro que eu comprei. Ainda faltam mais dois pacotes. E usei esse daqui também, ó. Esse lenço aqui da Huggs verde escuro. Eu tinha um estoque de mais ou menos uns 15 pacotes desse lenço. Mas quando eu fui usar as primeiras vezes os lenços da Huggs, eu achei a química muito forte. A Manu era muito pequenininha. E aí eu desapeguei da maioria deles. Eu acho que eu desapeguei de uns 10 pacotes. Eu vendi ao preço que eu comprei mesmo, que foi bem barato. E comprei outras marcas de lenço no lugar. Aí fiquei só com 5 pacotes aqui. E resolvi agora usar. O que eu achei desse lenço? Achei ele muito cheiroso. O cheiro dele é indiscutível, gente. É muito, muito, muito cheiroso. Acho a química dele muito forte. Então, hoje que a Manu já tem 6 meses, tudo bem usar. Eu não sinto que dá nenhum ardor, nem nada. Mas eu acho realmente a química dele bem forte. Para um recém-nascido não tem condição, na minha opinião. Eu acho que deve incomodar. Deve arder, sim. Mas ele limpa bem. Ele é um lenço grosso. Mas ele tem o mesmo problema que eu acho que todos os lances da Hugs têm. Que me incomoda. Que é o fato de parecer um papel toalha, assim. Um papel molhado. Que ele rasga, assim. Eu não gosto. Eu gosto daquele lenço que você puxa, estica. Eu não gosto daquele lenço que rasga, tô. Esse daqui, às vezes, até quando eu vou puxar aqui e agarra um no outro, já rasga, assim. Confesso que eu não gosto muito disso. Mas ele é um bom lenço. Tem uma limpeza muito boa. Não sei se eu vou voltar a comprar dele. De repente, quando a Manu tiver um aninho, não sei. Eu volto a comprar. Porque realmente o cheiro dele é muito bom. Disfarça qualquer cheiro de explosão que tiver na fralda. E aí eu usei um pacote desse cheio. Então, todo de lenço foram esses três pacotes que deu 144 lenços. Foi o que eu usei esse mês. Eu acho que esse mês eu usei mais lenço do que os outros meses. Porque o Jefferson passou a ficar em casa com a Manu no dia de folga dele. E o Jefferson pra fazer uma limpeza, gente. Ele passa um lenço, joga fora. Passa outro, joga fora. Passa outro, joga fora. Passa outro, joga fora. E assim vai. Então eu gastei um pouquinho mais. Mas ainda assim, eu acho que foi uma quantidade bem ok. Porque foram bons lenços. Então a limpeza ajuda bastante. A Manu é bem presinha. Então ela faz cocô no máximo a cada dois dias. A cada três dias que ela faz. Mas assim, tá dentro da normalidade, né? Pra um bebê que mama só no peito. Tá dentro da normalidade. Então eu acabo gastando pouco lenço. Agora vamos pra parte de pomada. Da pomada, quem já me segue sabe que eu gosto de usar no dia a dia essa Baby Mad aqui. Inclusive, no mês passado eu abri esse tubo e gastei metade. E esse mês eu gastei mais metade. Eu gasto mais ou menos meio tubo desse por mês. Então esse daqui acabou. Na rua eu uso esse daqui da Hipoglose. Esse Hipoglose aqui eu abri quando a Manu tinha um mês. E até hoje eu uso ela. Quando a Manu era pequenininha eu usava. Porque só ela resolvia as assaduras. E depois eu passei a deixar pra usar só na rua. Onde a Manu fica mais tempo com a mesma fralda. Como a gente não sai mais, né gente? Então eu vou passar a usar ela em casa. Porque eu tenho medo dela ressecar. Já tá aberta há um bom tempo. Eu adoro a Hipoglose. Não tenho nem o que dizer. E esse mês eu precisei usar um pouquinho mais de anistatina. Porque alguma coisa deu uma alergiazinha na Manu. E aí quando ela tá com alguma alergiazinha. Eu gosto de passar a anistatina. Que eu acho que ajuda a secar mais rápido. Mas ainda assim essa anistatina é a mesma que eu usei no primeiro mês de vida da Manu. Então ó, já tá aqui há um bom tempo. Agora sim tá acabando. Agora a parte de sabonete. Eu encerrei esse sabonete aqui. Eu encerrei não. Eu vou tentar um pouquinho aqui, né? Esse daqui é o Granada Amarelo. Que é o que eu costumo usar. Que foi recomendado pela pediatra. Então eu abri ele há três meses. E ele durou exatamente três meses. Eu uso pra lavar o meu rosto também. Então dura bastante esse sabonete. Ele espuma bem. Eu adoro ele. Agora sim eu terminei de usar esse daqui também. Ó, da Hora do Sono da Johnson. Que eu também abri exatamente há três meses atrás. Esse eu só uso pra dormir. Então eu gostei muito desse sabonete. Eu não sei como que é a questão do efeito calmante dele. Porque eu confesso que eu não reparei diferença em a Manu dormir mais rápido. Quando eu comecei a usar ele. Eu comecei a fazer a rotina do sono também. Então eu não consigo diferenciar o que foi que fez acontecer. Essa melhora toda no sono da Manu. Mas ele é muito cheiroso. O cheiro dele é maravilhoso, gente. Dá vontade de usar até durante o dia. Porque ele realmente é muito cheiroso. Então eu gostei desse sabonete. E por último, só pra atualizar aqui pra vocês. Ó, gente. Esse daqui da Natura também. Que a Manu usa desde o primeiro mês. Já falei. Eu uso só pra sair. Porque ele tem um cheiro forte. Então eu gosto de usar pra sair, ó. E ele tá quase acabando. Tem um dedinho aqui. Mas ainda tem. Agora eu vou aproveitar e atualizar pra vocês alguns itens que eu não costumo mostrar aqui. Mas só pra vocês saberem como que tá a quantidade, tá? Esse óleo aqui, ó, gente. Eu falo nele até no vídeo de rotina do sono. Muita gente me pergunta. Qual óleo você usa pra fazer massagem na Manu? Desde que ela nasceu esse daqui, ó. Hoje em dia, na verdade, eu não faço mais a massagem por causa da rotina do sono. Porque eu não tenho mais necessidade de fazer. Só quando, assim, eu quero um momento com ela. Aí eu faço. Mas não tem necessidade. Eu gosto de usar esse óleozinho pra não ter que usar perfume sempre. Então, por exemplo. Vamos dar uma saída rápida. Ou então alguém vai visitar a gente em casa. Eu passo esse óleozinho que ela fica cheirosinha. E é menos agressivo do que uma colônia que tem álcool. Enfim. Eu gosto muito desse óleo. Já falei dele. Ó. Ele é maravilhoso. E aí, perfume. Qual perfume eu uso na Manu? Eu uso essa água de colônia aqui, ó. Da Natura. Papai e bebê. Eu uso ela também desde que a Manu nasceu. E, ó. Tem bastante. Porque eu uso bem pouquinho. Só quando a gente vai sair pra um lugar especial. Que aí eu passo um pouquinho só na roupa. Então, eu acho que isso daqui vai render até a Manu fazer. Não sei quanto. Um ano, dois anos, de repente. Porque tem muito. Outra coisa também que eu tenho usado bastante. É esse repelente aqui, ó. Da Of. Eu já falei dele em outro vídeo aqui pra vocês. Ele pode ser usado a partir dos três meses. Foi difícil encontrar. Mas eu consegui encontrar um que pudesse usar abaixo dos seis meses, né. Eu só não gosto muito do cheiro dele. Eu confesso que ele tem um cheiro de iogurte. Porque eu não sou muito fã do cheiro. E a textura é meio colenta. Mas, realmente, quando eu passo, o mosquito não pega ela de jeito nenhum. Então, eu achei ele bem bom. Eu uso ele mais quando eu tô na casa do meu pai. No sítio do meu pai. Que aí tem muito mosquito em casa. E, geralmente, eu não uso, não. Agora, o último item que eu queria atualizar aqui pra vocês. Que, geralmente, eu não falo dele. Porque demora muito pra acabar. Mas eu vou falar dessa vez. É o leite que a Manu toma, ó, gente. Esse mês acabou essa lata aqui de 800 gramas, né. Isso. Até agora, desde que a Manu nasceu, ela usou uma de 400 gramas. Que é uma lata menor, metade dessa. E, agora, terminou de usar essa daqui também. Por quê? Eu só dou esse leite pra Manu quando a gente sai. Ou quando a gente vai pra um lugar onde vai ser complicado de amamentar. Aí, eu uso ele. Dependendo de onde a gente vai. Por exemplo, pra ir pro mercado. Onde é meio complicado você parar pra amamentar. Eu prefiro levar. Porque aí, é mais fácil de dar mamadeira, né. Então, a Manu se dá super bem com esse leite aqui. Também, a última lata que ela vai usar de apta 1001. Na verdade, a última não. Essa daqui é a penúltima. A última é que tá no uso agora. Porque depois disso, ela vai passar a usar o 2, né. Mas, a Manu sempre se deu bem com esse leite. Como foi o que deram na maternidade, eu vi que não deu nenhum problema. Eu sempre uso ele mesmo. Não experimentei outro. Já tive vontade, mas não experimentei outros. E eu só tô mostrando aqui pra vocês. Porque agora que eu voltei a trabalhar, a Manu tá usando esse leite com mais frequência. Eu tô trabalhando duas vezes por semana só, por enquanto. Até pela questão de quarentena e tal. Graças à quarentena, eu tô pegando um trabalho 9 horas da manhã. Antes, eu pegava 8. E saía 7. Agora, eu tô pegando 9 e saindo às 4. Então, eu tô ficando fora bem pouco tempo. Bem tranquilo pra ela mamar. Ela acaba mamando umas duas mamadeiras. Três mamadeiras só dessa. Antes de sair, eu dou mamar. Assim que eu chego, eu dou mamar de novo. Então, não vejo nenhum problema. E aí, eu vou passar a atualizar aqui pra vocês sempre essa quantidade de leite daqui em diante. Tá bom? Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Já quero agradecer a sua companhia. De você que me acompanha desde o primeiro, desde o segundo, desde o terceiro. Ou de você que tá aqui pela primeira vez, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Um beijo. Tchau!